Não treme a língua. Não treme. Na hora que você achar que tá entrando, já foi. Não puxa. Não puxa, rei. Já foi, já foi. A Júlia, a Júlia. Eu amo. Adoro. Tu viu o dedo? Adoro. Quer linha, moço? Quer uma linha? Quer uma linha? Já tá acabando. Doeu, rei? Não fala, só faz rã-rã. Não fala. Não fala, só faz rã-rã. Ah, ah. Ah, ah. Tonto, senhor. Ah, caiu, cagona. Cagona. Ah, não vou fazer uma coisa grandão na boca? Cagona. A Júlia, quando pensou que tava começando, já terminou. Cagona. A cara da Júlia. Olha esse negócio grandão. Esse negócio grandão na boca. Ah, meu povo não acha.